Mariana Ximenes relembra fotos só de biquíni esquenta o clima Acompanhe isso aqui no Notícias das Celebridades Logo após a vinheta A atriz Mariana Ximenes causou alvoroço nas redes sociais ao compartilhar uma sequência de fotos em seu Instagram Em que aparece de biquíni fio dental tomando banho de mangueira na laje As imagens fazem parte de um ensaio que a atriz fez em 2014 para a capa da revista VIP de abril daquele ano Nas fotos Mariana exibe seu corpo escultural em um biquíni enquanto se refresca no calor carioca com uma mangueira O cenário escolhido foi o Vidigal, comunidade do Rio de Janeiro que a atriz visitou na época para conhecer mais sobre a cultura local Com cabelos loiros longos e alisados Mariana exala sensualidade nas imagens Esbanjando sua beleza natural e a boa forma conquistada com uma rotina de exercícios e uma alimentação saudável Os fãs e seguidores da atriz não pouparam elogios nos comentários, destacando sua beleza e talento O que vocês acharam das fotos postadas por Mariana Ximenes e do corpo da gata? Comentem! Ah, e se gostou do nosso conteúdo, inscreva-se em nosso canal e deixe o seu like Aqui você tem conteúdo diário com o melhor das celebridades Um abraço e até a próxima!